E a receita de hoje é esse brigadeiro gourmet maravilhoso. Em uma panela acrescente o leite condensado, depois vamos acrescentar o chocolate em pó peneirado e mexer um pouco. Depois vamos acrescentar o creme de leite e dar mais uma mexidinha. Vamos levar ao fogo, lembrando que sempre deixar no fogo baixo e mexer sem parar. Depois que nosso brigadeiro ferveu, vamos acrescentar o chocolate picado e mexer até dar o ponto do brigadeiro de enrolar. E esse é o ponto, gente. Aqui vamos armazenar nosso brigadeiro em um plástico filme e levar para a geladeira cerca de 10 horas antes de usar. Aqui nosso brigadeiro já ficou pronto e eu estou utilizando o granulado da Kalebu. E olha o espetáculo que ele ficou, meu povo! Dei uma diquinha também para vocês de estarem utilizando Nutella. Ficou um arraso! Eu espero que tenham gostado!